Rapaz, tá na ponte estalhada, rapaz, o que pressão e dinheiro não fizer, não faz mais não. Ele vai trazer a próxima matéria, ele tava, ah, ele tava também na reunião, porque depois que ele participou dessa reunião, então mudou muita coisa, viu? Essa reunião teve pressão muita, que até suada ele tá, ele vai trazer o caso desse homem que foi acusado de tráfico de drogas na região do Santa Bárbara. Ele era um antigo monitorado pela justiça. Ivalima, vamos trazer os detalhes agora aqui com você ao vivo, na ponte estalhada, Ivalima, no rastro da notícia. Exatamente, Luiz Fortes, estamos em outro ponto da cidade maravilhoso. Estivemos aqui ontem, só que nós nos arriscamos a trazer esse ângulo maravilhoso, vou pedir o pangaré pra dar, né, vou dizer uma panorâmica, mas um zoom e buscar mostrar mais uma vez esse ponto maravilhoso. Inclusive, o Aldo Felipe tava aí hoje, viu? Eu vi umas fotos do Aldo Felipe lá no Mirante, dando um mortalzinho, Aldo Felipe, abraço pra ele, nosso grande repórter. É, Aldo Felipe tá aí, mais uma vez, a nossa linda e maravilhosa ponte estalhada aqui em Teresina. Nós estamos no meio, no canteiro central, com outro ângulo. É claro que na lateral, todas essas estruturas, né, sustentáculos, acabam ficando vermelhos devido à iluminação. Mas eu queria até pedir a nossa produção pra saber por que ela está vermelha, porque a cada mês, Luiz Fortes, é uma cor diferente, né, representa a cor, né, tem o outubro rosa, o novembro azul, o amarelo, né, enfim, tem todas essas simbologias em torno das cores aqui de nossa ponte estalhada. Mas o caso que eu vou trazer agora não é aqui da ponte estalhada, não, é da Santa Bárbara, um homem, tornozeleira eletrônica, estava trafegando pelas ruas. Já viu as informações que nas imediações da sua residência, ali, tinha uma movimentação intensa de tráfico de drogas. Os policiais, quando olharam ele, atitude suspeita, e ele, com tornozeleira eletrônica, não deu outra. Os policiais encontraram coca... ou melhor, maconha e crack. Não cocaína, só maconha e crack. Os detalhes você vai acompanhar aqui no Pipoco de Audiência, no número 1, se liga pra garé. O MN em 40 graus. O José Antônio, que é monitorado através da sua tornozeleira eletrônica, foi preso no Santa Bárbara, acusado de tráfico de drogas. Nós acompanhamos a chegada dele aqui na central de flagrantes, após ser preso pelos policiais do BEP. Com ele, a polícia apreendeu crack e maconha. Segundo os policiais, havia várias denúncias de que em sua residência havia uma movimentação intensa de tráfico de drogas, e pelo menos ali nas imediações. Daí os policiais foram até lá, para colher informações acerca das denúncias, e conseguiram lograr êxito ao prendê-lo, juntamente com a droga que foram trazidas aqui para a cidade de flagrantes, para o exame de constatação. E ele, é claro, retornará ao sistema prisional, até porque ele quebrou a medida protetiva. Seguindo as determinações do comandante do batalhão do BEP, o tenente coronel Alves, é que as equipes do BEP estão intensificando o policiamento na região da Santa Bárbara. E na data de hoje, a equipe conseguiu lograr êxito ao capturar um nacional, diga-se de passagem que é um nacional, que já está monitorado pelo sistema de tornozeleira eletrônica. Feito a abordagem, a agência nacional foi encontrada uma quantidade sugestiva de drogas, substância análoga à maconha e crack. Diante disso, o mesmo foi conduzido até a central de flagrante. O mesmo já responde por tráfico de droga e 157. Ele estava em via pública? Estava em via pública, em via pública. Uma avenida bastante movimentada ali na região da Santa Bárbara. Com todo esse material? Com todo o material. O senhor acredita que pronto para o tráfico, fazendo comercialização dos entorpecentes? Positivo, positivo. A comercialização é algo que de fato estava acontecendo, visto que foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro com o mesmo. E os policiais do BEP agora vão fazer todos os levantamentos em torno das informações, repassar para a autoridade constituída para conseguir prender mais pessoas envolvidas com tráfico de drogas na região da Santa Bárbara. Com as imagens de José Augusto Pangaré e Ivan Lima no rastro da notícia. Obrigado, Ivan, pelas informações. A qualquer momento, o Ivan volta. Ivan, quando vinha lá da central, traga um caldo aí para mim. Eu estou até com fome, mano. Fome danada.